A porta da casa mais simples Que o anjo da morte não entra A estrada que corre pro mar O vento que abre caminho é você É você A nuvem que aponta o destino É a mesma que cobre o passado O pão que sacia a fome Rocha que mata a minha sede É você É você Mais perto do monte Mais perto da face Me espando com o peso da tua glória Mais perto da glória Mais perto da morte O medo quer me parar Então me tira o medo Que me faz desamor e se suba em meu lugar Me faz entender Que a tempestade é você Chuva forte é você Vento forte é você E o que me faz temer nas pernas A porta aberta é você Mas a fechada é você É tudo sobre você É tudo sobre você O peso da tua glória O peso da tua glória Mais perto da glória Mais perto da morte O medo quer me parar Então me tira o medo Que me faz desamor e se suba em meu lugar Me faz entender Que a tempestade é você Que a tempestade é você Chuva forte é você Vento forte é você E o que me faz tremer nas pernas A porta aberta é você Mas a fechada é você Mas a fechada é você É tudo sobre você Eu vou subir o monte Que muitos desistirão Eu vou ficar Até te encontrar Eu vou Eu vou entrar na casa E vou fazer morada E vou ficar lá Até te encontrar A tempestade é você Chuva forte é você Vento forte é você E o que me faz temer nas pernas A porta aberta é você Mas a fechada é você É tudo sobre você Yeah, yeah, yeah Uh, 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 uh